Assados, grelhados e tostados muito mais rápido e no ponto certo com o forno elétrico TOB195 da Cusinarte. Prepare os mais variados pratos com o Exact Heat. Selecione a temperatura desejada e ele avisa quando a temperatura for alcançada, para que o seu prato nunca passe do ponto. A grelha com dreno de escoamento de gordura garante alimentos preparados de forma saudável. E os mais variados tipos de pães, agora crocantes e torrados, sob a medida do seu gosto. Você pode descongelar, torrar e reaquecer através dos botões Lighter e Darker. Com acessórios que facilitam a limpeza e armazenamento, ele ainda conta com relógio e timer digital, que mostra o tempo do preparo dos alimentos. Forno elétrico TOB195 da Cusinarte, facilitando a sua vida na cozinha.